bom dia boa tarde boa noite galera começando aqui mais um vídeo para vocês mais um tutorialzinho para o seu Android aí como vocês estão vendo aí tô embaixo de coberta com capuz com blusa com calça com meia com tudo mais um frio de rachamamona aqui em São Paulo pessoal tava me perguntando aí como que faz para ser testador beta do WhatsApp ou do Facebook eu já tinha feito um vídeo sobre isso mas hoje eu vou fazer um vídeo facilitando mais ainda quem quem de vocês aí gostaria de ser testador beta de todos os aplicativos aí né que vocês gostam então isso é possível com aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês galera o aplicativo ele te notifica né de todas as atualizações beta dos aplicativos e se tem vaga ainda aqui às vezes o WhatsApp ele tem o método de testador beta só que ele já excedeu o limite aí disse já excedeu o limite você realmente não tem jeito tem que esperar né e esse aplicativo ele mostra ele te notifica quando abrir vagas né para esse tipo de aplicativo que excedeu o limite muito simples muito top muito fácil vou mostrar aqui para vocês agora e a cola seu dedo no like se inscreve no canal ative o sininho e receba notificações de novos vídeos vou deixar o link na descrição do aplicativo na descrição do vídeo beleza galera então bora lá para o tutorial galera ele é um aplicativo muito fácil de usar beleza ele é da google é muito top é o ele se chama beta maníac vou abrir ele aqui pela primeira vez quando você abrir ele vai pedir seu e-mail sua senha aí ele vai fazer uma varredura de todos os seus aplicativos olha fez uma varredura de todos os meus aplicativos aqui beleza todos os aplicativos que eu tenho instalados no celular certo é um aplicativo muito top ele tem também o seu é sua versão modo escuro aí também só você vir aqui nos três pontinhos aqui e você pode estar é abrindo configurações e tem o tema claro tem um escuro aqui embaixo beleza tema claro tem um escuro né se você voltar aqui você pode estar avaliando aplicativo depois se você gostou ou não beleza mas o mais importante aqui galera ele faz a varredura e todos esses todos os aplicativos estão com a bolinha azul significa que é tem é tem espaço aí para usuários beta beleza a vaga é para usuários beta clima texto né calculadora trabalhista tudo aí galera você pode mtu aqui que é o negócio do ônibus aqui tudo excel facebook facebook não tem ó tá a cinzinha beleza significa que não tem vagas no momento mas quando ele abrir vagas para usuário beta ele vai te notificar galera e os que estão em azul você pode estar clicando ó clicou no que tá em a bolinha azul ele vai carregar aí beleza e vai falar hello você quer ser usuário beta não sei o que não sei você clica aqui participar de testes e pronto toda vez que o aplicativo é tiver atualizações betas você vai ser um dos primeiros a receber beleza e o whatsapp alexandre como que tá aí o whatsapp o whatsapp aqui galera fui ver aqui o whatsapp lá para o último aqui opa fui aqui no whatsapp aqui ó whatsapp pode ver que ele tá com a bolinha verde o youtube também tá com a bolinha verde isso significa que eu só eu já sou usuário beta tester aí do whatsapp certo sou usuário beta sempre eu recebo as atualizações primeiro que nem por exemplo a última atualização beta do whatsapp tem a nova nova forma de pagamento via whatsapp eu fui o primeiro a receber certo o youtube também ó sou o testador beta todas as atualizações do aplicativo do youtube eu recebo e assim por diante tá galera e toda vez que ele tiver alguma vaga disponível ele vai te notificar nas barras de notificação do seu celular beleza então muito simples muito fácil aí ó todos que estão com a bolinha aí estão aptos a receber novos testadores beta beleza então é isso aí galera um abraço fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado vocês o aplicativo super top ele é o aplicativo confiável na playstore e ele é da é aplicativo oficial tá da google beleza um abraço fique com Deus e fui